Boa noite Rovares, mais uma mudança no local da partida entre Juventude e Botafogo pelo jogo de ida da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde de hoje, a CBF confirmou que o jogo acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e não mais na cidade de Lageado, como a entidade máxima do futebol brasileiro tinha divulgado anteriormente. Segundo informações, a mudança aconteceu porque o estádio Arena Alviazul, em Lageado, só tem capacidade para 7 mil espectadores, e pelo regulamento do Brasileirão, o local deve comportar no mínimo 10 mil. Não é em Canoas, não vai ser em Pelotas, tampouco Caxias do Sul, nem em Lageado, agora em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Coisas da CBF, é com você Rovares.